Música Nada é de garotas, se eu só penso em você Não quero outra garota, se eu só penso em você Porque meu coração vibra quando estou com você Não outras garotas, porque eu só penso em você Porque outra garota, se eu amo você Porque meu coração vibra quando estou com você Você é a garota que faz meu peito tremer Você é minha garota, isso eu posso dizer Porque meu coração vibra quando estou com você Música Não outras garotas, porque eu só penso em você Música Porque outra garota, se eu amo você Música Porque meu coração vibra quando vejo você Música Se tudo que faço vai me prender a você Música Música Porque meu coração vibra quando estou com você Música 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 Música